Desvendando Cozinhas, oferecimento. Rochedo, celebrando o jeito smart de cozinhar há mais de 100 anos. O povo bonito, Desvendendo Cozinhas de hoje vai te mostrar uma operação grande. Mais de 2 mil refeições por dia. Um total de 2 toneladas de comida para atender um público especial, belezinha, que mora dentro dos nossos corações. Gente, o Desvendendo Cozinhas de hoje é no zoológico de São Paulo e a gente vai mostrar como comem os animais, tudo que acontece, quem faz, quem não faz. Fica com a gente que hoje o Desvendendo Cozinhas tá animal. Piadas à parte, vem com a gente. Povo bonito, Desvendendo Cozinhas de hoje tá animal. Fica aqui com a gente que eu vou te contar tudo o que vai acontecer. Primeiro a gente vai te mostrar uma operação grande. Animal, selvagem, que alimentam os animais do zoológico de São Paulo. Tem receita e ainda tem uma visita de Carlão dos Bichos, um biólogo que mexe com um monte de bicho, que vai trazer alguns amigos dele aqui para visitar a gente aqui na cozinha. Então fica com a gente que hoje o Desvendendo Cozinhas tá o bicho. Povo, seguinte, a gente tá aqui no zoológico de São Paulo, cedinho, esquemão. A gente tá se direcionando à área do preparo de alimentação. Deixa eu te mostrar como comem todos os bichos, inclusive a Mel. Quer saber quem é a Mel? Fica com a gente assistindo Desvendendo. A Mel é uma belezinha, você vai gostar dela também. E come e pensa no bicho que come muito. Eu vou encontrar meu amigo Lucas. Lucas, você é o biólogo. Qual que é o seu título? Biólogo? Eu sou biólogo aqui da Divisão de Nutrição Animal do Zoológico de São Paulo. Eu sou seu funcionário hoje, cara. É meu funcionário? O que que rola aqui dentro? Onde a gente tá? O que a gente vai fazer? Então, entre aspas, a gente tá na cozinha do zoo, né? E aqui a gente divide as bancadas por grandes grupos. Então, tem a bancada dos herbívoros, a bancada dos primatas, a bancada dos répteis, carnívoros, aves. E essa daqui que é a dieta especial. Lucas, é mais organizado que muita cozinha chique que eu já vi na minha vida. Eu não vi muita, mas eu acho que eu vi. Eu preciso botar um... É, como funcionário, você tá errado, né? Tô errado. Eu tô sempre errado. A gente vai colocar touca. Habitualmente já utilizava máscara, mesmo antes da pandemia, sempre utilizamos máscara. Ah, legal, legal. Sem pegar padrão já. Máscara, touca, luva. O avental, você vai colocar aquela luva de aço, pra você não se cortar. Certo. E é isso. E aí a gente vai pra bancada e põe a mão na massa. Bora. Isso. Aí você vai cortar ela em oito e a gente vai colocar aqui pra vocês verem o processo de triturar a balda. Olha, eu cortei melhor do que eu imaginava que eu fosse cortar, cara. É? Aí pode condicionar tudo aqui. Tá, então a gente fecha. Ela é automática, mas ela é manual, né? Ela é isso, exatamente. Aí pra não matar o monstro do microfone, né? Ui, menino! Aí tá aí trituradinha. Se quiser triturar mais, a gente tritura. Nossa, economizou um baita tempo. Tem um pão de misão tosse. Tio Rô, é o seguinte. Eu tava aqui pra... Beleza. Nós vamos fazer comida de quem? Um livro grande. É um livro grande. É isso aí. Nós vamos fazer a comida da mel. Vamos. Quem é a mel? Ah, que é ele? Adorei. Tô adorando fazer mistério. Tá bom, Tio Rô. O segundo tempo que você trabalha aqui? Uns oito meses, cara. Oito meses? O que você fazia antes de vir ser cozinheiro dos bichos? Antes de fazer isso aqui, cara, eu era assistente financeiro, cara. Trabalhei em quatro bancos. Mentira! É eu? Eu era assistente financeiro, por minha vida toda. Ah, cara, velho. Que mudança, hein? Que mudança pra mim foi legal. Mas eu gostei, velho. Você se achou nesse trabalho aqui? Você gosta de bicho? Adoro, adoro. Eu tenho dois cachorros. Isso te motivou a vir tentar arrumar um emprego aqui? Com certeza. E a gente vem feliz, cara. E sabendo que vão fazer comida pros bichos, pros bichos vão ficar felizes também. Vai fazer um bichinho aqui bacana que todo mundo adora. Eu também, adoro demais. Você gosta muito? Eu só gosto também. Amo, amo. Ela também tem várias particularidades pra entregar aí conforme o programa. Então tem ração. Aqui, ração herbívoros, né? E essa ração é feita aqui, né? Essa ração é feita aqui na nossa fábrica. É uma ração para herbívoros. Ela é composta 60% entre milho e trigo, né? E outros suplementos necessários. Então tem alfafa, cálcio, fosfato, entre outros itens necessários pra... É como se fosse realmente uma receita de bolo ali que a gente faz pra cada ração. Entendi. A gente tem a ração de herbívoro, tem a ração de aves, né? Tem a de cracídeos, né? Que são pavões, tudo... Tudo especificado, tudo especificado. Eu te voltava de querer te perguntar se você começou a comer melhor desde que você começou a trabalhar. Comecei sim, cara. Eu não adianta saudável de gente. É, comecei sim, cara. Eu não ia muito de fruta, agora... Depois que você trabalhar aqui, ver o balanceamento... Eu acho que isso também serve pra gente, né? Os humanos. É tudo balancear. Então eu comecei a atacar mais em legumes e frutas. Comecei sim, cara. Que legal, cara. Você vai a R$2,400, é isso? R$2,400. Que é do... Ah, quase, velho. Quase. Fica aí. Fica aí. Ah, ué. Nem que... Aí. Nem que... Bom, nessa aqui. É, tá aqui. E aí mistura mesmo. Eles falam misturar. É, você dá uma... É, você dá pra espirma. Tomei uma fofada. Parece que seria o matinal, sabe? Mandar um leitinho. E aí, beleza. Aí depois a gente... Isso aqui já vai pro café da manhã de... De hoje mesmo, né? Vai sair aqui pra... Vai sair de três indivíduos. De três indivíduos, é. Da Mel e das suas amigas. Da Mel e das suas amigas. Melzinha, ó. Caprichou aí. Vai feita você aqui, ó. A gente se vê mais tarde. Você sabia que os animais zoológicos têm uma dieta muito específica, bonitinha, super organizada? Cada animal tem a sua bandejinha bonitinha com nome, preparadinho, dieta específica, cheia de nove horas. Ó, são três mil animais e pensa. Pensa no trabalho que dá isso. Isso aqui já tá dividido de quem que é cada um aqui. Já tá encaminhado, Jovem. Já tá. Todas são identificadas, né? Queixada, beleza. Não falo mais nada que é queixada, desculpa. Esse aqui é um viado catingueiro. Viado catingueiro. Certo. Que é banana. Catalonha. Tá. E a ração é um animal que já tem uma idade avançada. Então a ração, nesse formato... Moída. Ela está indo moída. É velhinha. É velhinha. A ração aqui da Marisa, é feita... Não, é feita aqui, mas ela está lá no Safari. Tá, entendi. Então o Zool Safari também, a gente também atende o Zool Safari. Entendi. Aqui a gente tem o Zoológico, o Safari, o Secpal, né? Que é onde tá a fazenda. Isso é uma cozinha de distribuição, é isso? Isso. E a gente também atende o CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais, lá no Tietê. Pôno Bonito Desvendendo Cozinhas está no ar. O episódio de hoje está... Olha, desculpa a piada, mas está animal. Tem um convidado aqui no laboratório, Carlão dos Bichos. Cabulosão, famoso, biólogo, jabacaco, vem aí nos programas todos de TV aí. Só que é o seguinte, ele trouxe convidados. Temos receitas e temos um papo animal com o meu amigo Carlão. Você veio sozinho, Carlão? Não. Não? Se você olhar ali na ponta, como você pode ver, tá vendo ali? Ali na ponta. Se você só olhar ali, daí você já vai ver... Lá, ó, ali, você já vai ver o primeiro convidado ao nosso. Só não pode gritar que ela é surda. Então, continuando a conversa... Carlão, que legal! Cobrinha, vamos lá. Coisas interessantes. Primeira coisa que não se faz com uma cobra quanto ao pescoço... Medo, tem medo. Não, medo é normal. Mas é fazer isso, ó, bater. Então, para de fazer isso. Não, só vou te mostrando. Você bate... Para de fazer, eu já entendi, já. Entendeu? Então, são coisas que não pode fazer. Fazer um... Pode. Fazer carinho, sim, mas, ó... Fazer carinho, eu vou dar em você, mano. Gente... Pode mexer tranquila, tá? Esse é um filhote de piton ainda. Vai chegar a seis metros. Seis metros? Quanto tempo tem esse filhote de piton? Você tá com um ano e oito meses. Eu tô com o chame de tempero na mão, viu? Você não vai ficar... Um ano e seis meses? Legal que ela gosta de comer temperadinho, então ela vai morder a mão. Não vai conseguir engolir o máximo até aqui no braço, só depois engurgita. Ah, não, tudo bem, devolve. Você devolve? Você devolve. Eu devolvi. Ô, Carlão, quanto tempo... Quanto tempo mexendo com animais, Carlão. Ó, eu comecei com seis anos de idade. O que tal você tirar ela do meu pescoço? Que tal, assim, antes de começar a falar? Porque você se empolga, você esquece de tirar do meu pescoço? Não, mas deixa aí também. Não, então. Ela vai pegando calor no seu pescoço. O chifre ligou aqui, o Marcelo ligou e falou assim, não, tira, porque o Raul tem seguro. Ô, abraço, Marcelo. Deixa mais um pouquinho pra ele conhecer o bicho. Estela nova, a estrela na televisão, a gente precisa manter ele vivo aqui. Então, já que você não vai falar, então tá, me conta pra ir rápido. Vamos lá. Começa por aí. Se ela enrolar, fizer constrição, que é a forma de defesa dela. O que ela faz? Ela enrola, aperta e mata por asfixia. Ah, que legal. No caso, se você desmaiar, sobe seis pontos e bop. Ó, estrela nova subindo e bop. Estão precisando, né? Seis pontos. Estão precisando, até mais. Aí, a gente deixa ficar roxinho. Sobe mais dois pontos. Fechou. Aí eu tiro ela, fica tranquilo. Então, o programa de hoje é técnicas do e bop com o Carlão dos Bichos. Já está dirigido, já. Já está tudo pronto, né? O pessoal já adiantou aqui, porque a gente tem que entregar no máximo dez horas. Tá bom. Porque, devido ao inverno, né, são animais de sangue frio, eles comem melhor nesse período mais forte do sol, né? Tá bom. Então, das dez às duas ali no máximo. Carne, isso é carne moída e tem suplementação, né? Ah, você usa a carne e vai colocar a suplementação. É, suplementação de calça, suplementação de... E ração também, né? Tem ração. Tem ração também. Ração, banana, tem peixe, manjuba, sardinha. Fruta, folha, mas muita folha. Tem rosas, ó. Essa aqui, ó. É pra uma iguana. Iguana comer rosa. Qual é o nome dessa iguana de comer rosa? O nome dela eu vou te ficar te devendo. Não tem nome, é iguana. Não, não, é. Ela vai pra iguana, lá do setor. Então vamos nessa. Tá? E aí são folhas, frutas e tudo mais. E hoje no Brasil existem mais ou menos 84 zoológicos e eles são dedicados à preservação não só dos animais, mas também quanto das espécies de plantas, de vegetais. E graças a essas instituições que a gente tem um monte de espécies ainda vivas, não só de animais, mas de plantas. Então é o seguinte, vai no zoológico, vai lá, passeia, aproveita tudo, conta pros amigos, mantém o negócio funcionando porque é bom pra todo mundo. Continuando o salão, a gente tem aqui a bancada dos carnívoros, né? Aqui o bicho pega aqui. Desde os grandes felinos, né? Até pequenos felinos, como o jaguatirica. A gente tem a puiu, que é um leão marinho. Então a gente tem carne bovina, a gente tem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui já foi... Vou mostrar pro bolso aqui, ó. Aqui já foi retirado alguns pedaços, mas aqui é um pernil. Então a gente tem uma variedade. Então a gente tem pernil. A gente tem o tal, ele enfiado de alecrim, assim, ó. O músculo bovino. Tá. Tem estômago aqui, né? Não. Não, aqui é só um... A gente vai limpando o coração, né? Que eu falei que a gente tem o coração. Então a gente tem o coração bovino, o músculo bovino e aquela paleta. Então tem a paleta bovina também. Tem o zoguego que trabalha naquela zoguego mesmo. É, como faz isso. Certo, então a gente tem o frango, tem o frango inteiro. A gente tem uma variedade grande de peixes. Também a gente tem tilápia, manjuba, sardinha, merluza, camarão. Tudo quanto é coisa aí a gente vai ter. O que mais que você trouxe, cara? Eu tô querendo... O que mais que você trouxe? Diga esse negócio de mim, Carlão, por favor, velho. Aqui, uma pequena iguana. Estica a mãozinha aqui. Assim. Outra mão aqui. O tamanho desse bicho. E a legal assim... Pessoal que tá assistindo. Nunca junto uma cobra com lagarto. Ah, Carlão, você veio pra ser legal, Carlão. Mas eu sou legal, tô mostrando que não pode e que pode. Olha, o mais legal de que você tá aqui, ela já gostou do meu relógio. Mas é o seguinte, você tá em casa e... Nossa, meu Deus, que perigo. O Carlão, profissional, homologado, bonitinho. Todos os animais têm autorização e são homologados pra esse tipo de trabalho, né? Trabalho com os trabalhadores... Ah, eles estão registrados no IBAMA, na Polícia Federal do Meio Ambiente, na Polícia Civil do Meio Ambiente, na Secretaria do Meio Ambiente. Então, é legal ter o bicho? É. Mas uma coisa que todos devem saber, o bicho só tenha se for legalizado. Isso é muito importante. Pode ser um exemplo bobo, assim. Uma iguana sem documento hoje, no contrabando, você paga aí 300 reais. Bonitinho, legal, né? Dá 10 anos de cadeia. Ah, 5.700 reais a multa. Então, se ele comprar, gastar um pouco, comprar uma legalizada, não vai ter problema nenhum. Com certeza. Tá? Vai poder ter o bichinho tranquilo em casa, sem oferecer perigo pra ninguém, nem pra ele. Porque, assim, um bicho que vem da natureza, pode vir com um monte de bactérias, parasitas. Com certeza. Criado em cativeiro, legalmente, não vai ter nada nenhum. Com controladinho, vacinado. Quanto tempo você faz trabalho com os animais, assim, pra esse tipo de trabalho midiático, sem estrelas? Ó, pra televisão vai completar 29 anos. 29 anos. Tá? Comecei com TV Animal, depois foi pra Vaz. Na RTV, Super Pop. Comecei no Pânico, também, na RTV, desde o primeiro programa. Então, assim, hoje é, vou dizer, exótico e silvestre. Eu acho que 90% dos bichos da televisão brasileira são meus. Que muito louco. E qual foi o seu primeiro bicho, assim, você se lembra? Qual foi o primeiro animal que você falou? Lembro. A Majararaca. Quando eu tinha seis meses, seis anos de idade, andando no meio do mato, peguei e achei bonita. Chegou em casa com a Jarararaca, em casa, matou só. Esse foi o triste, né? Que é, eu tava indo pra casa dos meus avós e, andando no meio do mato, assim, daí veio o rapaz e falou, ó, que legal, põe no chão, coloquei no chão e ele matou. Aí eu dei uma pedrada nele e acabei apanhando o pai, da mãe, do meu avô, de todo mundo. E ele falou, ó, isso é uma Jarararaca, é perigosa, te morder mata. E explicou tudo aquilo que eu não prestei atenção. Eu fazia, eu pegava os bichos, colocava em garrafas, levava pro Butantã. Quando era venenosa, eu ficava lá. Quando não era, eu trazia de volta. E eles me davam uma fichinha técnica. Foi onde eu comecei a pegar gosto. Comecei com as cobras, aí fui para aranha, escorpiões. Depois, mais pra frente, casei, né? Que aí foi uma aquisição boa. Nossa, eu trabalho tudo, mas tudo bem. E logo de cara enfiei um leão dentro do apartamento. Ah, que bom um presente. Era eu, minha esposa e o leão, né? A esposa foi bom, o leão continuou. Não sei por que até hoje, mas tudo bem. E detalhe, 28 anos depois, casei com ela novamente. Tô casado há 6 anos. Ah, vou saudar do leão. Saudar do leão. Não sei por que eu não tenho mais o leão, infelizmente. Então agora você vai ver o processo antes das rações chegarem aqui. Muito legal, cara. Coisa completa, cara. Com tudo. Muito louco, cara. Muito legal. Muito, é fofo. Eu tô maquinário, né? Bem completo. Ah, é grande, enorme a estrutura. A gente tem câmera fria também. Terem 4 câmeras. Essas aqui com as carnes congeladas, aquela nada de refrigeração. Frutas, verduras, legumes. Sabe o que parece? Essa é a fábrica. Antes da gente entrar, vou mostrar aqui fora pra você o que acontece. Em tempos normais, sem pandemia, o que acontece? O pessoal da educação aqui do Zouco, eles passam aqui com escolas, com visitas técnicas. Ah, então tem essa parte educacional. E quando o maquinário tá funcionando, não dá pra todo mundo entrar, né? Entendi. Então a gente tem esse lado externo aqui, com todos os itens que estão lá dentro, que facilita pro educador aqui mostrar o tipo de ração que a gente faz. Então são esses três tipos que a gente faz aqui. Parece a ração do que a gente tá usando ali. É, a grande parte das rações aqui são dessa... Esse mesmo formato só muda a receita, certo? Esse aqui é o paçoquinho. Essa é... Essa paçoquinha, deixa eu mostrar pra você. Ela é bem dura. Ó, vou botar ela de lá, né? Porque essa daqui é pra roedor. Então a gente tem uma criação de roedores. E aí assim, tem também essa ração farelada. Que é pra cisne, pra pato, irerê, que são aqueles animais do lago, né? São animais filtradores, né? Então eles filtram ali dentro da água pra comer a ração. E esse aqui são os componentes. São todos os componentes, né? Que a gente... Suplementação das rações. E aí cada ração vai a um iri, né? Nem todas vão... É como se vocês forjassem a alimentação da natureza... O que ele precisa dentro da ração. E aí foi o que eu falei. Um herbívoro comendo essa ração aqui, a gente garante que ele tá comendo todos os nutrientes que a gente precisa, fora a folhagem que ele também vai receber. Muito legal. Então vamos entrar lá. Isso aqui é muito legal, mano. Cara, que legal, cara. Do nada, e do zoológico, você é uma fábrica, né? E até onde se sabe, o zoológico de São Paulo é o único zoológico que tem uma fábrica de ração. Muito louco. Do mundo, assim, não? É, do mundo. Sério? Lembra que eu falei que a gente tem uma fazenda? Sim! Então lá da fazenda a gente recebe esse milho, né? Tá aqui o milho. Menino! Nesse estilo, e a gente recebe o trigo. Tá. Os demais itens, eles são adquiridos, né? Então a gente tem farelo de soja, a fafa em pó, o cálcio, caolin, fosfato, aí tem ali, ó, farinha medioca, sal, óleo, tudo aquilo que vocês viram lá fora. Que muito louco. Certo? Que são itens adquiridos, né? Então, chega aqui o milho, a gente precisa passar ele pra um processo. Ele morre. Que é sugá-lo aqui pra essa peneira. Vou ligar aqui. O milho, ele vai ser sugado pra essa coletora. Aqui ela vai separar sabugo, algumas coisinhas que vêm junto. É, separa pro tamanho, né? Às vezes, ó, alguém vacila na hora de abrir o saco e cai papel, então ela vai ser separada aqui. Tá? Pra não ter antes de triturar, entende? Aqui vai pro moinho, vai ser triturado e sugado aqui pra essa caçamba. E aí sai já esse farelo bonito aí. Dessa caçamba vai cair esse farelo, né? Essa caçamba aqui, ela tá colocada em cima de uma balança. Ah, já faz o... Porque todas as rações, ela tem um padrão, né? Sim. A quantidade de milho, a quantidade de trigo, a quantidade de tudo que tá aqui. Eu vou mandar ele aqui pra esse misturador, que é a nossa batedeira, né? Então daqui ele já sai por baixo. Isso, eu vou ligar ali, ó. Ele sai ali. Ah, que legal, mano. E aqui eu ligo o misturador, que puxa o milho. Pra ficar misturando com todos os outros ingredientes. E aí é onde que entram os ingredientes? Aqui? Que são inseridos aqui. Não, são inseridos aqui que ele suga. É. Ah, e aí ele suga e fica misturando. Suga e fica misturando. Ah, então aqui vem monta a fórmula da baseação no peso que é a base. O milho, milho e o trigo são a base, né? E aí todos os outros ingredientes, eles entram direto aqui. O trigo já tá no esquema? Tudo pesado. O trigo já tá no esquema? Já tá. Ele entra aqui também. Já é a farela de trigo. Ele entra nesse... Entra aqui também. Aí misturou, vai falar? Misturou. Ele vai sugar aqui pra essa caçama agora, que é onde faz aquele pelletzinho de ração. Ah, é onde ele faz as suas formas. Isso, essa é a forma. Então, ó, ele tem esse anel. Muito louco. Ele vai ser pressionado, né? Então ele vai saindo no formatinho. Ele vai saindo no formatinho desse buraquinho. Ah, aquela ração de roedor. Esse buraquinho aqui é maior. Cada anel. É que nem máquina de macarrão. Exato. Vai, tira esse daqui e põe o anel maior pra fazer a marvitola. Põe o anel maior pra fazer a marvitola. Certo? Daqui, fez o... Quanto de ração faz, assim? Mensalmente a gente faz de 15 a 25 toneladas. Vai depender da época. A época do... Agora, de inverno. Come mais. Come mais. E tem os irerês, que são aves migratórias. Que vem lá do sul e param por aqui. E aí vão competir com nossos animais lá no lago. Então aumenta a produção. Pra atender eles também. Os parentes que vêm colar na sua casa pra fugir do frio. Feito aqui, ele vai chegar nesse elevador aqui, né? O elevador vai puxar a ração pra cima e jogar no resfriador. Só porque sai quente. Tinha algumas coisinhas, viu? Então aqui, vai resfriar. Certo. Resfriou, manda pra essa caçamba e faz um ensaque. E ali já sai do saco, já. Exato. Ó, se você acha que ir ao zoológico é um passeio de criança, meus amigos, podem tirar isso da cabeça agora. Pensa só. O zoológico de Viena existe desde 1752. Olha que loucura. Na época, o imperador doidão lá, Francisco de Lorena, se não me falha a memória, juntou e comprou um monte de animal silvestre, exóticos, aquela coisa toda, montou a sua exibição e ela ficou conhecida como a Casa Imperial das Feras. O mais legal de tudo é que é o seguinte, tá rolando até hoje. Vai lá, meu amigo. E um dos zoológicos mais conceituados do mundo fica nos Estados Unidos da América, o zoológico de San Diego. Ele é enorme. Me conheci, o pessoal lá do zoológico de São Paulo falou que lá é o bicho solto e eles têm os biomas, tem o bioma do deserto, o bioma da floresta tropical, não só os animais, mas tem todo o habitat. É um negócio muito louco. Você pode ver burila, zebra, tudo que você imaginar de animal tem lá. Os gringos são bons nisso aí. O zoológico de San Diego foi inaugurado em 1916. Tem mais de 4 mil animais. E uma coisa muito legal que rola no verão é que as pessoas podem acampar e ter uma experiência de safari, sei lá, que eu dormiria no zoológico? Me pergunta, me responde aí. E essa daqui que eu tinha comentado é a dieta especial, né? Ou dietas que são de difícil, difícil não, né? É que demanda um tempo. Mas é muito raro. Não, demanda um tempo. Por exemplo, a gente tem o chimpanzé lá, mas diariamente sai suco para o chimpanzé. Suco? É. Então, ele é batido aqui nesse liquidificador industrial. Tem outro preparo que a gente aqui é mais refinado. E o que eu vou mostrar para você hoje é um mamífero, tá? É um mamífero bem específico, né? Que é o tamanduá. Certo. Que a gente tinha comentado... Formiga, cadê as formigas? Eu não sei. Então, não tem como a gente fornecer a quantidade necessária de formiga que um tamanduá come em vida livre. Então, a gente adaptou uma papa. Então, é uma papa com ração, itens naturais como cenoura, baterraba, frango, ovo. E aí, a gente vai bater tudo isso no liquidificador. Vai fazer literalmente uma papa. E aí, ela é fornecida por causa daquela linguinha dele. É tranquilo para ele. Muito bonitinho. Foi uma adaptação para o animal em cativeiro. Você aí, na sua casa, que vem ao zoológico de São Paulo, ou que vai a qualquer zoológico do seu estado, que tem uma estrutura dessa por trás gigante, de cozinha industrial, que produz cerca de duas mil refeições por dia. Todo orgânico, bonito, natural, belezinha, feito com todo o cuidado. Imaginou? Quando você vem e vê aqui, tem todo um... Cozinha, gente. Vem com a gente. A gente faz isso com um monte de coisa. Então, aqui nesse licitador industrial... Já mentiu meu peixe aqui, Lucas. Vamos aí, vamos lá. Tava batidores ali também. Você tá vendendo meu peixe ali, Lucas. Então, o que eu preciso aqui? Ligitador, tá? Ração. A gente umedece a ração para misturar bem, né? Porque senão acaba um pedaço. Então, você vai colocar a ração umedecida, certo? Então, a gente tem todos os itens pesados aqui. Então, o que é isso aqui? Frango, frucido... Frango, cenoura, abeterraba, ovo. E aqui a gente tem a parte seca. A gente tem fibra, né? A fibra da cana de açúcar. Tá. Probiótico, linhaça. Cálcio. Então, a gente já deixou tudo pesado aqui para você colocar aqui no licitador. E aqui a gente tem um suplemento vitamínico específico para tamanduá. Tá? Rico em vitamina K. E é o que tem em formiga, né? Mentira. Tem nem praia. Muito menos. Então, frango, ovo, seringuinha de vitamina. Não, 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 não. Esse é por último. Aí você coloca primeiro os outros. Cagando a receita. É, tá estragando. Bate e depois joga, né? Beterraba. Isso. E o pó. E o afibra. Aí você pode tirar do saco. Posso jogar aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Tô enchei do saco. Beleza. Aí você manda água. Posso colocar? Pode, por favor. Certo? Aí a gente vai bater. Aí é só ligar. Agora que bateu tudo, você desliga e vai virar tudo aí na pava. Aí você bate o pé ali, ó. Como assim? Pode bater isso. Aí você vai virar isso. Tá? Bonito, né? A beterraba dá uma cor bonita. Dá o baldinho certinho. Quase que vai tudo pro chão. E aí por último... Agora vai a seringuinha. Ah, não. Eu quero fazer isso aqui. Vai lá. Certo? Aí no trajeto ela vai... Vai mexendo. Sim, sim, sim. Muito bem. Tá? E é isso e não põe num... Esse aqui ele vai colocar no coxo e o animal... E ele vai lá com a linguinha. Exatamente. Certo? Carinha, bom café da manhã pra você. Agora eu vou te liberar pra Flávia ou o Luan, não sei quem vai com você agora. E a gente vai levar isso aqui? E a gente vai levar isso aqui? Vou deixar aqui pra vocês... Vocês vão levar todos aqueles que você fez. Você é o tigrinho aí, você é o Luan. Isso, Luan. Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Você vai me levar... O que a gente vai alimentar? Eu fiz a... Eu fiz a... Eu fiz a... Eu fiz a... Eu fiz a soja, eu fiz só. Agora a gente vai levar pros animais as bandejas. Vamos nessa. Lucão, valeu, hein, mano. Vai lá. Boa sorte. Deixa eu tirar essa de cima pra não cair. Tá. Eu queria eu dirigir esse negócio, não pode? Não. Tentei, tentei. Tentei demais dar a dirigida no carrinho. Tchau, hein. Eu sempre quis vir no zoológico lá e andar de carrinho, sabe? É legal, cara. Muito legal. Carrinho de golfe. Essa é você fazer esses perguros quantas vezes por dia? Uma vez, né? Dando as refeições. Então, o setor de mamíferos é o setor que tem uma grande quantidade de animais. Os animais, eles comem muito. Então, os animais basicamente comem duas vezes por dia. Tá. Então, assim, de manhã a gente faz a alimentação, né? De todo o plantel de mamíferos. Não cabe tudo numa viagem só. A gente tem que acabar dando três viagens. Certo. E aí, à tarde, a gente também usa pra fazer a distribuição da alimentação dos megavertebrados. Ou seja, a gente tem que levar o fafa, tem que levar o capim. O que é o megavertebrado? São animais, esses herbívoros, né? Tipo elefante, girafa, que passam de uma tonelada. A gente chama de megavertebrado. E tem bicho que não come todos os dias, né? Mamíferos, eles comem todos os dias. Todos os dias. Assim, na verdade, os grandes felinos, né? A gente tem um dia de jejum. Por quê? Na natureza, esses bichos, eles não conseguem caçar. Entendi. Então, toda quinta-feira é jejum desses grandes felinos. Então, os outros dias eles comem todos. Entendi. Então, o dia que eles não comem, mas na semana, assim. É. Tá, entendi. Chega a ser intercalado. Não, é um dia por semana só. Aquela vó valorizada, né? É. E também aquilo, né? O bicho em vida livre, ele anda muitos quilômetros. Em cativeiro, né? Então, quem tem tanta queima, né? Tá certo. Então, esse é o problema. Se a gente dá comida, sei lá, uns 5 quilos de carne todo dia, o bicho não consegue. Você gosta muito de trabalhar aqui, cara? Cara, gosto. Desde criança é meu sonho. Eu fiz biologia, né? Me formei. E aí, eu participei do programa de residência aqui do zoológico. E aí, surgiu uma oportunidade e eu fiquei. E agora, eu sou chefe do setor de mamíferos. O zoológico tem um papel muito importante, porque tem vários animais que já estão extintos em natureza, mas que o zoológico consegue produzir para uma possível soltura. Vamos deixar aqui a do tamanduá? Vamos, barra, marinha, marinha. É. Olha, se você gosta de bichos assim como eu, pega essas curiosidades aqui, ó. Você sabia que as lesmas podem se esconder em suas conchas por até 3 anos? Você sabia que os andorhões podem voar por muito, muito tempo? Eles passam cerca de 10 meses sem parar. Pensa aí, a gente pagando pau pro Bolt, hein? Você vai entrar pra alimentar o animal, o que acontece? Você não vai ficar tranquilo. Eu só peguei um escudo. Tá ótimo. Acordou ali. É um board log que ela vai vir querer comer. Aí, meu Deus. Só chacoalhar a papa? Chacoalha ela e pode despejar ali. Olha, que bonita! Tá com você bonita! O tamanduá tem um olfato bem apurado, já começou a sentir o cheiro. Já deve ficar sentindo o cheiro, já. Já vem. Agora você fica atrás de mim. O tamanduá tem uma garra gigante, né? A defesa do tamanduá são as garras, né? São os bichos que não têm dentes. Então, eles usam a garra pra defender. É que ela pisa assim, ela pisa pra dentro, né? Então, a garra tá pra cá. Mas olha... Olha, assim, dá pra ver. A garra fica pra fora, assim. Acho que ela vai lá que ele comeu. Fica atrás de mim aqui. Eita, que bonitinho! Que legal, cara! E come isso em quanto tempo? Uma vez por dia ou não? É só o café da manhã? É, é uma vez por dia. Tá. E aí, pra complementar também, três vezes na semana, a gente traz o cupim pra eles, né? Que é a alimentação básica. Então, a gente traz o cupim da nossa fazenda, coloca aí, elas quebram e comem. Que legal! E convive com... Por que o cervo tá aqui junto? Por isso que convivem tranquilamente. Que legal! Ai, sinto misto, né? Até a gente... Até conceito em zoológicos, misturar espécies. Tá. Tchau, Mara. Espero que você tenha gostado, viu? Gente, senhores e senhores. Mara, até mandou a bandeira. Segura o escudo aqui pra dentro da porta. Ele deu um escudo pra nós aqui. Pode ir lá. Tchau, Mara. Fica aí, hein? Essas garras gigantes aí. Seguinte. Eu, como não sou treinado, homologado, concursado, estudioso, fiz nada, não posso ir alimentar os animais. Só que o Renan aqui, ó, o tratador dos primatas, vai. E vocês agora, desvendando, vão ter o quê? A primeira experiência, hein? Primeira pessoa com alimentação de animais no zoológico. Que pegava que tem isso? Pega essa. Compia essa aí, o pessoal da Dota TV. Não tem. Vamos lá, Renan. Chega aí, meu velho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Você sabia que os crocodilos podem passar até 3 anos sem comer? O maior jejum intermitente da história da vida animal. Você sabia que pandas recém-nascidos bonitinhos são mais leves que uma xícara de chá? Essa eu não sabia. E você sabia que o atum, aquele peixão cabuloso, pode nadar até 64 quilômetros de uma vez só? Júlia tem quase 50 anos, já é uma jovem senhorinha, está no grupo dos idosos, dos animais mais antigos aqui do zoológico. Olha lá, é bonitinha ali, uma das veteranas ali. O pessoal vem fazer entrevista com ela aqui, vem um animal novo, tem que entrevistar com a Júlia. Uma coisa legal com ela é que ela já não tem mais nem dente na boca. Ela recebe com o Dieta Especial. Dieta Especial, então a ração dela tem que ser úmida para ficar mais sopinha, algumas frutas amassadas. Aí dependendo da condição do animal, a gente tem que adaptar a Dieta dela, né? E a Júlia é essa. Estou toda ninja ainda, né? Caraca, alimentação saudável, se cuida, faz exercício, vive num lugar bonito. Amém? Que legal. Curiosidade para você aí. Estamos aqui, ó, um abertinho, falando da Mel, quem é a Mel, o que a Mel come. Ai, a Mel come isso, gosta daquilo. Então é o seguinte, agora, você que acompanhou o desvindo até agora, merece saber quem é a Mel. Então vem comigo dar comida para a Mel, que você vai saber quem é ela. Bonitinha, toda vida a Mel, você vai ver. Fala que não valeu a pena a gente fazer todo o mistério que a gente fez para falar quem era a Mel. Olha que bonitinho. Oi, Mel, tudo bem? Eu fiz o maior drama para o pessoal de casa, para mostrar que era você. Vocês não têm nem noção, ficamos aqui, ó, nenéné. E agora a gente está filmando você comendo, assim, nessa falta de educação. Você está bem? Que bonita. Por que ela come primeiro? Na verdade é que as outras estão meio esplanhando, né? Com você. Desculpa, eu sou o Raul, tudo bem? Esse eu estou vendendo cozinhas aqui no zoológico. Tudo bom? Vamos por a ração para elas? Eu misturei sua ração. Eu só misturei, mas o pessoal fez o resto. Eita! Aqui é a power coder. Nessa aqui? Isso, aqui. Então você apoia aqui e vira para lá para não cair fora, isso. Tudo? Tudo, pode pôr tudo. Atenção, está na hora de eu matar a fomeira. Bem, gente, ó. O que é isso aqui? Vou contar para vocês aqui. Temos uma redução de nutrientes, tá? A o quê? A pasta de legumes processados, que seria essa abóbora. Uma coisa muito refinada. Um mix de folhas, sabe? Da estação. Tudo muito chique, muito gostoso. Pode comer, gente, à vontade. Vem, filha. Vem, bonitinha. Ai. Isso. Ai, manda ver. Ai, que legal, mano. Obrigado por isso. Você é a Safira, né? É isso aí. Oi, Safira. Oi, Safira. Vem comer. Vem, menina. Isso. É um mix de folhas especialmente cultivado para você. Isso. Com a redução aqui, ó. A redução dos grãos, dos cereais aqui, ó. Para você comer depois aqui com abóbora. Hoje, para atuar somente com mamíferos, a gente tem em torno de 25 pessoas somente para o cuidado dos mamíferos. A aquisição de animais em zoológico, normalmente, são feitas por alguns modos. Um dos modos é a permuta. A permuta é quando, assim, eu tenho uma girafa e eu tenho um zoológico, vamos por, no Rio de Janeiro, que tem um macaco e a gente faz essa troca. Então, alguns animais, eles ajudam nisso também. Então, as girafas foram esse caso. Alguns animais foram para fora do Brasil ou aqui para dentro do Brasil por esse lance de permuta ou até empréstimo para as outras instituições. As girafas são animais que eles emitem ruídos, sim. Eles possuem alguns ruídos que a gente consegue ouvir, só que é muito baixo. Eles possuem também um infrassol para se comunicar com outras girafas, mas que a gente não consegue perceber. Mas todos eles possuem, sim, uma vocalização. A estrutura dos suricatas é uma estrutura muito coesa. Cada animal no grupo, ele possui uma atividade. Então, a gente tem a atividade dos animais que defendem o grupo, tem a fêmea que produz e uma ação legal desses suricatas é o sentinela. Esse animal é responsável por ficar nos lugares mais altos observando se tem algum predador. Então, alguma ave de rapina ou na natureza alguma hiena, algum animal que venha caçar. Então, esse animal é chamado de sentinela. Assim que ele vê algum perigo, ele já dá um gritinho, um latido, que é o som que eles fazem. Todos os animais se escondem para fugir desse predador. Então, vamos nessa. O que a gente vai fazer agora? Bora para o suricato agora, dar inseto para eles? Ih, que da hora. Isso, vamos dar uns insetos para eles ali agora. Inseto? Inseto. Que legal. Inseto vocês também produzem aqui? Isso. Lá onde você estava, lá na parte da alimentação, tem um setor de biotério, que é toda comida viva da zoológica. Então, alguns roedores para serpentes, insetos para os micos, para os suricatas. Que legal. É, grilo, barata, tenebro, para fazer a alimentação dos anfíbios. Como a gente está dentro de um fragmento de Mata Atlântica, né? No estado de São Paulo. Os animais, os suricatas, a gente deixa eles dormirem presos porque a gente tem medo de alguma coruja, algum gavião pegar eles. Ah, vim pegar eles, entendi. Então, todo dia, né? No fechamento, a gente balança esse potinho ali dentro e eles entram e a gente fecha a Eles fecham, eles dormem no... Eles vieram para cá? Vamos tentar chamar eles aqui. É, porque a gente está no meio da Mata Atlântica, realmente, né? Está passível de ter predadores, né? Como faz? Eles vêm comer no pote? Eles normalmente vêm pegar na pinça. Eles estão um pouco assustados que também não conhecem, né? Você já, eles já te veem e já ficam de boa. Normalmente, sim. Vamos ver se... É, né? Zé, ela tenta pegar um pouco na pinça e dar na boca dele direto. Vamos ver se ela vai aceitar. Vem cá. Só vem pegar aqui, vem, ó. Vem. Pode vir. Vem, mô. O que é isso? Mas é legal. Vem, se a gente tem que fazer alguma coisa, eu já fiz. É, que beleza. O barulhinho é legal, né? É muito legal, cara. Oi. Prazer, viu? É, né? Ei, 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 ei. O meu contrato não tinha cobra no pescoço Não tinha? Vai ter um programa, bom legal Vai ter um camarim que nunca me deram Mas a cobra no pescoço está aqui Tá certo Vamos lá, coruxa Passa a mão para você ver a maciez E ela é a cobra são trutas? Como é que é a relação? É um é predador do outro Por isso que eu sempre fico de olho e longe Coruja Cada cobra vai ficar assim um pouco Mas já para Tá tudo bem Se você prestar atenção Olho dela, você vê que é diferente das outras aves Enquanto a ave tem o olho lateral A coruja tem o olho na frente Certo Então o que acontece? Ela consegue ter a visão completa da presa Curiosidade Você vê a coruja fazendo esse movimento Ainda o pessoal brinca Ah, é family, né? Que é das viradinhas Não é Quando ela faz esse movimento É para centralizar a presa Ah, entendi A posição exata onde ela está Quando ela faz esse movimento Ela está medindo o tamanho da presa Então assim, é umas cores Tipo um computador de bordo É um computador de bordo Aí depois que ela faz tudo isso Ela dá um novo certeiro O som ela consegue escutar longe Porque o ouvido dela A audição dela O ouvido dela é simétrico Um ouvido fica aqui, ó E o outro fica aqui em cima É diferente do nosso que é simétrico O nosso é Entendi Ela consegue pegar Ela fica um aqui e outro embaixo Ondas diferentes Ela consegue pegar ondas diferentes Legal, cara Então assim É uma máquina perfeita de matar Predadores Sim Baratas, tudo Mito Por que que é conhecido Como um bicho de mau agoro No Nordeste Eles chamam essa coruja De rasga mortália Tá Pra quem não sabe Mortália Antigamente eles usavam Um pano Pra fazer os inteiros Não era caixão A família pobre Enrolava num pano Colocava aqui na madeira E saia carregando pelo caminho Às vezes o pano era velho Rasgava e caía Se você for pro interior Você vai ver que em todo morão Vai ter um ou outro Vai ter uma coruja Porque ela fica O cemitério é um lugar Que cria muito rato Então elas ficam ali Esperando o rato sair Pra pegar Mesmo durante o dia Entendi Conforme rasgava o pano Caia O povo ficava Gritando Irritava a coruja E ela ia Devido a adição dela Ser ótima Ela dava um grito Tipo Fica quieta aí pessoal Aí eles conciliaram Rasga a mortalha Com a coruja Entendi A coruja gritou Morreu alguém Tá vendo Tá enterrando Então foi A conciliação errada Que fizeram Até hoje tem isso Se tiver uma coruja No seu quintal No seu telhado Não é mau agouro É felicidade Por quê? Se ela tá ali É porque tem rato É um lugar fértil também Ela tá fazendo A limpeza do local Né? Então Nada de atirar pedra De espantar Deixa o bichinho lá Ela tá limpando Tá te ajudando Tem um pessoal Que querendo mandar carta Pra bruxo Com a coruja O que ajudou um pouco A quebrar isso Foi esses filmes Do Harry Potter Do Harry Potter Exatamente Ver as coruja Fazendo carta Tudo Então acabou um pouco Esse negócio Do bicho ser de mal agordo Né? O pessoal Agora é bruxo Mas você vê Que é o lado bom dela Entendi É bonita É isso Agora vamos pegar a coruja Ah meu Deus do céu E com a cobra no pescoço Não vai dar treta Isso aí? Não? Ah mas se der Da ibope Fica tranquilo Ibope não precisa A gente tá de boa Com 08 Pensa só Olha a cozinheira Atacada por uma coruja E uma serpente Ninguém viu isso na vida Uma coruja e uma serpente Atacando o cozinheiro Tô me assistindo O feitiço de águila Agora Joguei Joguei pros velhos Agora Você que assistiu O feitiço de águila E agora a gente faz assim Pra tirar essa foto Vamos fazer um suporte De répteis e rapinas Coloca aqui no braço Caraca Dá uma coisa Que eu nunca sabia Juntar tanto bicho assim Tá? Foi 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 Beleza Ô povo bonito Caramba obrigado Viu pela visita Obrigado Essa parte é legal Quando ela vem aqui Por essa experiência Não quero pensar nisso Quero que você tire ela Por favor Gente foi o seguinte Continua com o Desvendendo Que tá bom demais hoje E se eu sair vivo Tem receita Eu ia falar É o seguinte Você tá aqui há 11 anos Você é bióloga Como que você caiu No zoológico de São Paulo Assim Como veio Você é uma pessoa que já gostava de animais Como que foi isso Sempre gostei Sempre tive muita afinidade Com o meio natural mesmo Sempre quis trabalhar com animais De alguma forma De grande porte Ou de Independente Com a natureza Legal Valorizar isso Porque sempre foi muito importante Então fiz biologia Me formei Vim fazer estágio aqui no zoo E não sair mais O que é pra você O que é pra você ter esse trabalho Essa responsabilidade De cuidar Como você disse Não só dos animais Não só do bioma Em que ele tá alocado Mas também da experiência Com os visitantes Como que é? É uma responsabilidade Só se ambiental A gente pode dizer assim Eu sou bióloga Mas eu não trabalho direto Com os bichos Então eu encontrei Uma outra ferramenta Que eu achava que ela tinha Que ser melhor utilizada Mais valorizada Que é a parte da comunicação Legal Então eu trabalho Com a comunicação ambiental Com a educação ambiental Muito legal Também Que é pensando no público Muito legal Fazer com que tudo Que ele encontre aqui Faça sentido pra ele Pra vida dele Legal E a comunicação É uma ferramenta Extremamente poderosa Pra isso Com certeza Ajuda a gente a ter noção Dessas coisas Exatamente Isso daqui Tem uma girafa De 5 metros de altura Você vai dizer Pular esse negócio Ela não pula E não foge Então Pra você definir A área que o animal Vai ocupar É necessário Uma equipe multidisciplinar Pra conhecer Os hábitos O comportamento E a determinação Já conforme As características Exato Entendi Tem animal que tem Muita habilidade Pra escalar A habilidade pra saltar Aí você não coloca Então você vai construir Um recinto De acordo com As habilidades do bicho Pra que não permita Uma fuga Entendi O paletão Não é dos mais ninjas Não Girafa não Entendi E o Adão e Eva também Mas eles tem Pelo que eu vi Tem uma Tem Tem um cercado Mas tem uma depressão Tem um fosso Fosso Aquilo é uma forma De segurança primária Uma barreira primária Se o animal Por algum motivo Tentar uma fuga Ele não vai Pra área de visitação Entendi Ele cai naquele fosso Já existiu Algum animal Que já fugiu Do zoológico Alguma vez Eu nunca ouvi falar disso Já aconteceu Mas assim Nada muito grave Uma ave Às vezes acontece Uma ave Entendi Ou um macaquinho De pequeno porte Além dos macacos Esse lago Também abriga os cisnes Certo Se vocês repararem Em cada ilha Onde tem macaco Não tem barreira física Não tem cerca elétrica Não tem mureta O macaco Por que ele não foge Dali? Ele poderia fugir O macaco tem fobia Água Não gosta de água Então ele fica ali Nascendo A gente não precisa cercar Entretanto Teve um episódio Que o macaco Fez o cisne De pedalinho Mentira Ele subiu No cisne Pra atravessar Genial Porque o cisne Ele ficava fazendo O movimento De se aproximar Daí ele vinha aqui A margem Vinha pro canteiro Isso é uma balsa Vou pegar O macaco é esperto O macaco ficou observando Esse movimento repetitivo Pulou no cisne Fez o cisne De pedalinho E ele fugiu O plano dele Deu certo Eles não conseguiam Pegar o macaco Não Deu trabalho Deu trabalhão Pra equipe Conseguiu pegar o fujão Mas a gente não pôde Retorná-lo Pro espaço Senão ele ia repetir E se dá pros outros Aí você teve que isolar ele Aí ele foi pros outros safários Ah, ele foi pra outro lugar Que é um lugar diferente Mas que legal Ele vive lá Então assim São situações Super inusitadas De zoológico mesmo Os bichos deles São muito inteligentes Povo bonito A gente vai no intervalinho aqui Precisa pagar as contas Mas fica com a gente Porque quando a gente voltar Tem receita E é isso Beijo Até mais Ah, pega a caderninha Pra receita, hein A gente já volta Povo bonito Chegou a hora da receita É o seguinte É o seguinte Eu sempre penso Em uma receita Que esteja Alinhada com o assunto Aí eu falei Pô, a gente foi lá no zoológico Vamos fazer ração Pra galera Não Porque grande parte Da alimentação dos animais É de frutas Vegetais Coisas deliciosas Aí eu fiquei pensando Hum, mas sempre que a gente Não faz um docinho Aqui nos vendendo, né Então eu vou usar uma fruta Que tinha na alimentação Dos animais Que é muito baratinha Pra gente poder comprar Mas geralmente O pessoal tem pé disso No quintal Aquelas coisas todas E você vai fazer Fácil Não tem impedimento nenhum Facinho Nunca cozinhei Vai dar certo E aí você vai marcar Vai ser feliz A gente vai fazer um crumble Fake O que é um crumble? O crumble geralmente É um tipo de massa Farinhenta Uma massa Sabe cuca Que tem no sul? Crumble é aquela farofinha Que fica em cima Então eu vou fazer um crumble De banana Lindo, gostoso Simplão Baratinho demais Eu vou te contar O preço dessa porção Lá na minha rede social O que a gente vai usar? Banana Manteiga Ou margarina Bolacha Dessa Crank Cracker Dessa salgadinha Que é baratinha E açúcar E canela E é isso Tchau Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa Eu vou trabalhar Com as duas frigideiras Mas ao mesmo tempo Eu tô enjoado Eu vou esbanjar Tecnique Então mentira Primeiro eu vou fazer Como se fosse uma geleia De banana E vou fazer uma farofa Com a bolacha Aquela coisa toda Que vai ser o meu Crabs Então eu vou ligar Então eu vou ligar as duas frigideiras Aqui Vambora Frigideira no fogo Eu vou dividir Essa manteiga Nas duas frigideiras Que eu vou fazer Tudo ao mesmo tempo Aqui Então ó Tem metade da manteiga Aqui Opa Vem E tem a outra metade Aqui Então aqui Dividir Coisa linda Bastante manteiga Bastante manteiga Pra dar o gosto Divide bem aqui Você cai aqui E você Eu termino de derreter aqui Nessa aqui Que é mais fundinha Eu vou fazer a banana Então o que a gente vai fazer Então ó Vou colocar as bananas Pra fritar O açúcar dela Vai caramelizar aqui Que bonito Isso aqui Eu não sei vocês Mas eu em casa Eu faço banana frita Com um pouco de óleo E manteiga Fica uma delícia Delicioso Ó que bonito Isso aqui ó Botei as bananas aqui ó E largo as bananas aqui Vou olhar Pra minha farofinha Coloquei a manteiga A manteiga começa a dar Ficar meio bege Isso significa que ela tá caramelizando Tá bonito Castanhando é o termo E aí a gente vem aqui ó Bolachinhas dessas aqui ó Super simples E ó Quebra no ódio aqui ó Você pode descontar Aquele dia ruim que você teve Pode fazer de tudo Abaixar um pouco o fogo Porque geralmente Essas receitas vão fazer farinha Na bolacha tem tudo já Tem a gordura Tem a farinha E aí pra usar ela como base Pra gente roubar no jogo Olha que bonito Aqui a gente mistura bem Vou jogar um pouco de açúcar Aqui em cima Que belezura E um pouquinho de canela Show Agora eu vou mexer Enquanto a banana frita Aí você pode quebrar bem O legal é ficar bem Pedaçudo mesmo Porque aí Não tem problema A gente vem aqui Vou dar uma fritadinha assim ó Dá-lhe uma torrada Essa torrada Essa torrada é linda Porque tem a manteiga Ela vai juntar com a gordura Do negócio Vai ficar super crocante Vai ficar gostoso O açúcar carameliza Que derrete também Olha que bonito Nem precisa ficar muito tempo no fogo Quebrou aqui ó Já Tá no esquema já A gente usou o açúcar mascavo Mas acaba ficando um pouco mais Como diria É um caramelo mesmo Olha que bonito Posso até reservar aqui ó Primeira parte tá pronta Vou voltar e olhar pra banana As bananas estão fritando Vou deixar elas fritarem Mais um pouquinho aqui Vou dar uma mexida Pra vocês verem aqui Como ela já fica ó Tá vendo? Ela já deu uma caramelizadinha ó Já pegou um pouquinho Ela vai começando a soltar água Aquela coisa toda Agora a gente vem aqui E açúcar O açúcar vai misturar Isso tudo vai virar um caldo gostoso Bonito A gente manda mais um Uma canelinha aqui E ó Bananinha Aqui te quero banana Pode dar uma amassadinha na banana Assim ó A gente corta ela em rodelas Pra facilitar a fritura Mas depois ela vai ficar Tudo meio misturada E o legal é não deixar ela Ficar mole demais Ela soltar demais Vamos manter ela um pouco firme Pra poder ter o pedaço Pra fazer aquela coisa bonita Olha que bonita Sobe um cheiro Olha que belo Vou apagar o fogo Tá pronto Uma sobremesa Tá vendo Como todas as receitas Simples, fácil, barato E aí você pode falar Que demorou aí na sua casa Tá vendo que bonito Vou montar Vou montar Ó Eu peguei uma taça Copo Simples Pode ser um copo mesmo Desses Fica bonito Até em copo americano Aí fica a cozinha do povo A cozinha do povo Aquele esquema todo Vou vim de farofitas aqui E a gente faz um fundinho Aí a gente coloca banana Coisa mais linda Essa é pra fazer em casa Demais hein meu Teve um mês bom Manda ver Pode comprar as frutas Ó Vou botar a banana Aqui em cima Show Aí a gente Outra vez aqui Ó Xuxuxi Aí a gente pega Mais um pouquinho Dessa farofinha Com açúcar Com a canela Aqui assim Ó Põe aqui em cima O legal é que quando você comer Na colherada Vai ficar crocante Molinho Gostoso Tostadinho Ó Vou botar só uma banana Em cima assim Só pra gente falar Que é um creme de banana Pegar isso aqui Tá bonito Aqui ó Ó Tchu tchu Vou apertar isso aqui A gente faz assim Gente Crumble Muito fácil De banana Na frigideira Tá vendo Quanto tempo nós demoramos Pra fazer isso aqui Muito rápido Faz em casa Olha que bonito Ai ai Então é isso meus Bonitos e bonitas Se vocês tenham gostado Receita baseada Na dieta animal Do zoológico E ó Salvando a sobremesa Do seu domingão É animal Eu vou vir Com açúcar Moçada Tem crocância Povo bonito Desvendando de hoje Acabou Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham ficado com fome Caprichei na receita hoje Vocês gostaram dos bichinhos Muito legal né Hoje o programa foi cheio de biólogo Cheio de coisa diferente Faz o seguinte Vai no zoológico Quando você for no zoológico Depois de ver o desvendando Você vai olhar Com um olhar diferente Eu queria aproveitar Tudo isso E mandar um beijo Pro pessoal Lá do zoológico A Flávia Todo o seu time Que recebeu a gente Mostrou tudo Que cuida dos animais Com muito Muito carinho E muito profissionalismo Eu quero mandar um salve Pro Carlão E falar Mano Você me paga Certo? Tô vestindo diferente Depois de ter uma cobra No meu ombro E ó Seguinte Um programa vai estar Nas redes sociais Desvendando Assiste lá Conta pra todo mundo A gente volta Segunda-feira que vem 11h30 da noite Aqui na RedeTV Beijo E sorte na sorte E Rau Desvendando Cozinhas Oferecimento Rochedo Cerebrando o jeito smart De cozinhar Há mais de 100 anos